Hino da harpa de número 178, Gloriosa Paz Tenho doce paz Paz, paz, Gloriosa Paz Paz, paz, perfeita paz Desde que Cristo minha alma salvou Tenho doce paz Paz insondável igual um grande mar Glorosa paz, perfeita paz Posso nos braços de Deus repousar Tenho doce paz Paz, paz, Gloriosa Paz Paz, paz, perfeita paz Desde que Cristo minha alma salvou Tenho doce paz Paz, paz, inefável de Deus que faz bem Glorosa paz, perfeita paz Que galento a alma também Tenho doce paz Paz, paz, Gloriosa Paz Paz, paz, perfeita paz Desde que Cristo minha alma salvou Tenho doce paz E nos conflitos com o tentador Glorosa paz, Gloriosa Paz Que na aventura Que na aventura calma também Tenho doce paz Paz, paz, Gloriosa Paz Paz, paz, Gloriosa Paz Paz, paz, perfeita paz Desde que Cristo minha alma salvou Tenho doce paz Tenho doce paz Paz, paz, gloriosa Paz Paz, paz, Gloriosa Paz